...execução aqui no distrito, ou seja, no quilômetro 17. São 54 anos de expectativa, muitas coisas aconteceram. Os gestores que passaram, ali em estado no município de Rodó, fizeram, todos fizeram a sua parte. Alguns fizeram, fez mais, fez menos. Mas eu quero dizer que eu me deve que ir no quilômetro 17. E eu asfaltei praticamente todas as ruas no quilômetro 17 ainda em 2010. De lá pra cá a gente tem buscado tudo o que é possível pra gente transformar esse distrito em uma cidade. Torcendo para que fosse emancipada. E oferecendo a estrutura para que tivéssemos argumento para exigir a emancipação. Na verdade hoje, o quilômetro 17 está estruturado para ser uma cidade. Aqui nós temos um posto de saúde avançado. Nós temos escola, escola de segundo grau inclusive. Nós temos uma creche, uma pré-infância que vai ser entregue hoje a essa comunidade. Nós temos quadra poliesportiva. Enfim, tudo que se tem respeito a uma cidade que está iniciando, que o quilômetro 17 hoje oferece a estrutura. Então a gente fica muito feliz em ter sido reconhecido e receber essa comenda. A comenda com o nome do José Reis, um ex-prefeito que também trabalhou bastante. Assim também como a gente parabeniza os que foram homenageados.